Todo ano a mesma coisa. Pais desesperados por não conseguir colocar seus filhos naquela escola referência no bairro ou aquela que fica perto do seu serviço pra ele poder ficar tranquilão. O sistema de vagas nas escolas públicas é o tema do nosso Saiba Como de hoje. Rodrigo Gomes, a ideia certa Sou eu! Por que passamos de tanta conversa? É isso aí! Ele é do povo, ele faz de coração Oi, meus amigos! Foram tantos casos que eu acompanhei tanto como assessor parlamentar do então vereador Benco como hoje, no meu, digo, no nosso mandato de vereador que eu me sinto na obrigação de falar um pouco sobre as vagas nas escolas públicas da nossa cidade. É uma ciência complexa pois são diversos pedidos de transferência e matrícula na rede pública onde a demanda normalmente não é fácil de ser resolvida rapidamente. E no ano de 2017 não foi diferente e a situação econômica atual fez com que a escolha pelo ensino público aumentasse gerando muito mais transtornos. Mas por que são tantos problemas para a distribuição de vagas? Eu vou tentar resumir de forma simples esse problema. Um ponto muito crucial nas dificuldades das vagas vem da escolha da escola. Existem escolas que são muito requisitadas seja pelo diferencial na qualidade de ensino ou por estar numa região privilegiada e outras escolas que não têm esse diferencial e acabam ficando com vagas disponíveis. Outro ponto que complica bastante a distribuição das vagas é a falta de comunicação da saída de um aluno de uma determinada escola. E só pode ser configurado evasão daquela escola depois de um certo período e nesse período, enquanto a criança não vai para a escola a vaga fica lá e sem ninguém ocupar. Então, a conclusão é o planejamento ou a falta de planejamento. Do poder público apenas? Claro que não. Ainda não descobri qual é a regra de preenchimento das vagas nas escolas mas presumo que seja por ordem de chegada e por intenção de uma determinada escola. Assim, quanto mais demorar para solicitar a transferência da escola ou até mesmo a matrícula mais ao final da fila aquele aluno ficará. Sistema de fila, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. E quando essa distribuição ultrapassa a quantidade de vagas disponíveis naquela unidade escolar os próximos solicitantes são direcionados a outras unidades próximas e aí começa o caos. Reclamações de que aquela unidade não serve e tantas outras dificuldades que são colocadas à tona e dificultam o já pesado sistema que começa a colapsar com as frequentes solicitações de mudanças de escola. E acreditem, entendo que a cada pedido de alteração feita me parece que você vai para o final da fila daquela unidade solicitada. Quer ir para a escola tão desejada? Ok. Mas vai para o final da fila e aguarde. E continue estudando naquela unidade onde você se encontra para que você não caracterize evasão e o aluno fique sem estudar em escola alguma o que complicaria ainda mais a situação. Deixarei algumas dicas que acredito serem importantes. Não deixe para a última hora a matrícula ou a transferência para outra escola pois sendo o formato de fila o atendimento quanto mais antecipado, mais rápido. E se for trocar o aluno de escola por motivo de mudança você está saindo de um bairro e indo para outro se for possível programar essa mudança faça o perto de períodos do final do ano deixando o aluno terminar o ano letivo naquela escola atual ou faça após o primeiro trimestre do ano letivo pois o colapso começa a diminuir e aí estabiliza e você consegue fazer a transferência. Complicado, né? Mas com o planejamento e o entendimento da dinâmica que envolve a distribuição de vagas nas escolas é possível sofrer um pouco menos com isso. Sem falar que, se o motivo da sobrecarga de algumas escolas seja a qualidade do ensino temos um problema ainda maior a desigualdade na qualidade do ensino caso prioritário de políticas públicas e investimentos com a finalidade de equalizar essa diferença garantindo um ensino de qualidade em qualquer unidade escolar assunto esse que podemos abordar em um outro vídeo espero que tenham gostado dessa breve explicação sobre as vagas nas escolas na verdade eu vou saber se vocês gostaram ou não se vocês deixarem um joinha aqui escreverem comentários e nos acompanhar nas redes sociais, certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Saiba Como!